Então, eu estou aí, eu já trabalhei numa empresa de informática durante 37 anos e depois disso você vai entender por que eu resolvi me dedicar ao desenvolvimento humano. Basicamente, foi por uma gratidão ao universo que eu tenho que retribuir. Algo que eu recebi de uma forma tão graciosa, a minha cura, e eu acho que isso faz parte da minha missão, retribuir isso para as pessoas que precisarem para se desenvolver nas áreas de comunicação e de relacionamento. E aqui ele falou em cura, né? Vocês vão querer saber, vamos, o que ele teve, o que é? O César, ele ficou gado. Pelo que ele me falou, ele não nasceu gado. Nem sabia que isso pode acontecer. De repente, ficou gado, mas foi um fato que marcou e da outra frente ele ficou gado. Mas depois, vocês viram que hoje ele deu esse fagado. Conta um pouco essa história da gagueira. É, na realidade, isso aconteceu quando eu tinha uns seis anos, né? Seis anos. Na nossa época, quando nós éramos crianças, a gente não aprendia a escrever em casa, né? A gente rodava pião, né? Brincava de bolinha de gude na rua, carrinho de rolemã. Então, a gente aprendia a escrever, a desenhar, quando entrávamos no pré-primário, né? Acho que era o nome, né? E logo, nos primeiros dias, e eu sou canhoto, nos primeiros dias, a professora pediu para a gente fazer um desenho, né? No caderno de desenho que a gente tinha. Eu estava todo orgulhoso, porque tinha entrado na escola, minha mãe encapou todos os cadernos com aquele papel vegetal, lembra? Azul, colocava aquelas etiquetas com o seu nome e tal, primeira série. Nossa, eu estava maravilhoso com tudo aquilo, né? Olhava aquele pé e falava, nossa, como é grande essa escola, né? Aquela escadona para subir. Que escola que era? Eu estudei em uma escola ali na Barra Funda, que ela estava sendo recém-inaugurada. Era uma escola da Igreja Santo Antônio. O padre era um... Era um... Uma pessoa muito aberta, né? E ele fez um cinema no bairro, que não tinha um cinema, e em cima ele fez uma escola. Legal. E foi no primeiro ano que essa escola começou, foi quando eu entrei. Nós frequentávamos a igreja, né? A igreja de Santo Antônio, que era o padre Vicente na época, era um empreendedor, né? Além de ser um padre, né? Desenvolveu bastante a igreja naquela época lá na Barra. E logo nesses primeiros dias, né? Quando eu fui fazer meu primeiro desenho, peguei a canetinha, né? Aquele estojo de lápis colorido, né? Bacana, com o novinho, né? Nunca tinha tido aquilo. E comecei a desenhar com a mão esquerda. E a professora falou, não é com essa mão. Eu falei, não. Eu sou canhoto. Ela falou, não, mas você não pode escrever com essa mão. Escrever com essa mão é coisa do demo. Eu falei, nossa, uma criança de seis anos, canhota, por que que não posso escrever? E ela virava as costas, eu trocava de mão e voltava para a mão esquerda. Até que ela se irritou, que eu ficava desafiando ela, ela resolveu amarrar a minha mão. Ah, a mão esquerda. Então, ela pegou um barbante e amarrou a minha mão aqui do lado da cadeira, onde eu sentava. E aquilo para mim foi, sei lá, na frente de todo mundo, de uma amarrada, né? Todo mundo dando risada na minha cara. Eu fiquei transtornado. Ela virou as costas e eu desamarrava, ela amarrava, eu desamarrava. Até que, finalmente, ela me disse o seguinte, se você é desamarrado de novo, você apanha. E eu falei, se você me bater, eu conto com os meus pais. E ela disse, se contar, apanha mais. Bom, para resumir a história. Eu fiquei seis meses sem voltar à escola. Eu tinha dores de garganta, muito fortes. Eu chorava ao entrar à escola. Não entrava na aula. Meus pais não sabiam o que estava acontecendo. Eu não contei para eles, porque eu tinha medo da professora, me bater mais. Mas eu não voltei para a escola. Mas seus pais ficaram sabendo? Meus pais não ficaram sabendo. E eles não estavam para a escola? Eu estava com medo da escola. Eu chorava, gritava, deitava no chão e não entrava na escola. Os meus pais estavam preocupados comigo. Eles discutiam o que tinha acontecido. E teve um dia que eles tiveram uma discussão muito grande. Uma discussão feia. Os dois. E eu presenciei isso. E a partir, não desse dia, mas eu já vinha com a minha involução da fala, eu comecei a garejar. Então, tinha algumas palavras, principalmente quando eu tinha... E a partir, não desse dia, mas eu já vinha com a minha involução da fala.